Nesta semana, a obra de pavimentação da comunidade do Linho, em Tangará, começou a receber a camada asfáltica. Uma estrada utilizada por grande parte das pessoas que se deslocam para o interior do município, além de estar no trajeto de empresas. E quem comenta mais sobre isso é o prefeito do município, Aldair Biaziu. Então, no dia de ontem, já iniciou aqui a pavimentação asfáltica, pavimentação aqui do Linho, sentido do interior do nosso município. Então, essa pavimentação vai favorecer 80% do nosso interior, onde também aqui tem a empresa Rio Bonito, a empresa Cebo, a Associação do Banco Brasil e vários moradores nesse trajeto. Aqui é um trajeto de 1.900 metros, onde está sendo pavimentado um investimento de aproximadamente 6 milhões de reais. Então, aqui é um investimento do governo do estado e tem uma contrapartida da prefeitura também. Então, a gente vem procurando aí investir na parte de pavimentação, tanto no interior quanto na cidade também.